Vem aí o maior evento de premiação da província do Namibe, sábado da 6 de março no Cine Namibe. Categorias de destaque, desportos, academia, cultura, artes, redes sociais e outras. Atuação de Gerilson Israel, Parcério Mídia, TV Belas e Platina Line. Prémio Velvecet, um incentivo a quem faz Namibe acontecer. Realização e produção. 2M Produções. 3M Produções.